Estamos aí de novo, a lenda dos três irmãos A última vez que gravamos aqui estava chovendo E ainda continua chovendo Aqui na cidade está chovendo já o mês todo Salve! Tem alguém aí? Salve! Cuidado, tá? É perigoso demais Não, aqui é A cabeça não tem ninguém na casa Vamos ver, cara Oi? Caralho Tem um buraco aqui Salve! Tá Cadê a cabeça? Cadê a cabeça? Escutou, Alex? O que foi isso? Será, cara? Opa! Alex? Opa! 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 O que está acontecendo? Não sei, cara! O que está acontecendo? Meu Deus! O que está acontecendo? 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 Já aconteceu? Olha, olha, olha só. A casa vibra. As janelas estão estourando, todas elas ao mesmo tempo, desde a hora que nós chegamos no local. Para quem não conhece a história, vou dar uma leve resumida agora. Nessa casa morava um casal de idosos com três filhos. Esses filhos muito ambiciosos pelas terras dos pais aqui, né? E o que aconteceu? Na repartição da terra, um não aceitava o que o pai propôs um para o outro. E o que aconteceu? Esses irmãos brigaram tanto até a morte. Dois deles brigaram tanto que acabaram morrendo. O terceiro filho, vendo aquilo, entrou uma loucura nele muito grande, um desespero muito grande, caiu em depressão profunda, virou doido e sumiu no mundo. Até hoje não se tem mais notícia dele. Os dois irmãos retornaram para cá e hoje assombrou esse local até hoje, pessoal. Cara, eu já gravei aqui várias vezes, já gravei muitos movimentos sobrenaturais que aconteciam aqui dentro. Hoje eu estou junto com o Alex aqui, já gravei sozinho aqui, pessoal. Já enfrentei essa casa aqui sozinho, muita manifestação, muito poltergaster, tá? Hoje o Alex está fazendo esse vídeo comigo aí, como sempre, uma parceria nova aí no canal e o canal dele vai estar na descrição aí, tá, pessoal? Como sempre. Terminando de assistir esse vídeo, se inscreve lá no canal dele, dá aquela moral lá. E se você está chegando agora também, já se inscreve no meu canal, deixa seu like, seu comentário e é isso aí, pessoal. Bora para o vídeo. Caramba, pessoal. Está sendo isso isso aqui, Alex? Tá no fundo. Ei, o que aconteceu no começo dessa gravação? É só. Falei para ti, tem que ter cuidado. O que aconteceu no começo dessa gravação, cara, quando dá silêncio nas nossas vidas aí, cara, está correndo em perigo. Vai, 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 vai. O que deu aí, Alex? Não sei, cara, olha, está estourando tudo. Essa casa está estourando tudo. É, né? Está estourando tudo, olha só, cara. Nunca aconteceu isso. Eu só? Oh, meu Deus. Opa, 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 opa. Olha ali, olha ali. Olha só, cara. Olha só, olha só. Caramba, Alex. Está vendo? Está vendo, está vendo, está vendo, está vendo. O que é isso? Meu Deus do céu, K2. Trouxe de K2? Trouxe. Pegou, pegou, pegou. Não, não precisa nem de K2 agora. Não, não precisa. Esperar um pouco. O que é isso? Olha só. Espírito está tentando acertar em nós, alguma coisa aqui, cara. Está tentando. Está demais, velho. Está acreditável, cara. Está tentando acertar. Está demais, cara. Está demais. Está tentando, cara. Olha. Vamos lá. Olha. Essa casa está desmanchando tudo. Está demais, cara. Está demais, Alex. Está inacreditável, cara. É inacreditável, cara. Inacreditável. Meu Deus do céu. É. Opa. Olha aqui. Olha só, cara. Olha só. Oh. Eu tive um bom pressentimento, cara. Essa corda ia pegar no teu pescoço, cara. Será, cara? Eu tive um bom pressentimento, cara. Tu viu que você mexeu na minha frente? Você mexeu. O espírito tentou. Eu acho que ele ia tentar te enforcar, cara, com essa corda. Pode ser, Alex. Pode ser. Ele ia tentar, cara, te matar aqui dentro. Tentar te enforcar. Está vendo, cara? Ainda bem que nós estamos em dois hoje. Ainda bem. Vou ver como está o K2. Vou desligar a minha LED aqui. Vai. Existe algum... Quem é você que está fazendo essas manifestações? É o espírito... É um dos espíritos do Três Irmãos? Ou é um espírito novo que se apossou aqui? Desliga a tua LED, Alex. É verdade. Olha só. Quem é você? Você comunica com a gente? Por que você está todo agressivo aqui dentro? Furioso? É o espírito dos Três Irmãos? Confirma para nós. Se aproxima? Se aproxima do equipamento, isso? É um deles. Eles são muito agressivos. São muito agressivos, cara. É eles mesmos. E olha só, está estourando ainda ali. Ali, ali. Está estourando, cara. Meu Deus. Está muito forte. Está muito forte. A gente tem que prestar atenção. Vamos lá fora? Vamos lá fora. Vamos. Opa, quase que vai. Ele apareceu ali, né? Estou vindo em cima. Cara, eu vou colocar essa batuca. Está chovendo demais. É, é bom botar. Também vou botar. Está chovendo demais. Está chovendo muito. Meu Deus, cara. Que susto, Alex. Que perigo, cara. Está muito perigoso aqui, cara. Está muito perigoso aqui. Está demais, cara. Está muito perigoso aqui, cara. Vamos a distanciar um pouco, tá? Vamos ver aqui, viremos aqui, aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Extremamente perigoso aqui, cara. Apareceu aqui nessa mata Vamos Pessoal, vamos tá encerrando porque tá muito perigoso aqui, muita manifestação, muito objeto voando para atingir a gente a qualquer momento, então é isso aí tá pessoal, forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri